Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Paranadrone, meu nome é Jorge. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um voo pela cidade de Ponta Gross, mais especificamente pela rua Balduino Tax. Antes de continuarmos o vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê um like se você gostar do vídeo, deixe nos comentários aí alguma informação a mais, que de repente eu não tenha falado, enfim, deixe nos comentários a sua opinião. Nós estamos nos aproximando aqui, por cima da rua Balduino Tax, em Ponta Gross, nós fizemos esse vídeo num sábado, num final de tarde, na verdade aproximadamente 16 horas do sábado, do dia 29 de junho, se eu não me engano. Então nós vamos nos aproximar aí do centro da cidade de Ponta Gross. Balduino Tax, pelo que eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui no Google, antes de falar aqui com vocês, Balduino Tax, nem eu sabia, eu sou natural de Ponta Gross, e Balduino Tax foi um prefeito da cidade de Ponta Gross no final do século XIX. Pelo que eu vi, ele foi prefeito ali por apenas dois anos, então ele foi, por isso tem uma rua com o nome dele aí na cidade, que é uma das principais ruas da cidade. Eu acredito que a rua Balduino Tax, ela só não é tão conhecida e tão importante quanto a Vicente Machado, que é a, digamos que a avenida principal ali do centro da cidade. Nós vamos nos aproximar agora da conhecida Igreja dos Polacos, que é essa igreja aí com umas cores diferentes. Eu particularmente, pessoal, opinião minha, né, Eu não gostei dessas cores aí, quando foi pintada essa igreja aí. Eu acho que esse azul aí não combina com as cores ali, né, de tons marrom, né, e bege claro. Então, antigamente a igreja, ela tinha cores mais suaves, que combinavam mais. Até um branco ali, de repente, uma cor branca ficaria melhor. Eu vou dar um giro agora de 360 graus, para vocês darem uma olhada melhor aí na parte central da cidade de Ponta Grossa. Vocês podem ver que os edifícios aí, eles se espalham em algumas regiões, e outras regiões praticamente não têm edifícios. Então, existe um plano diretor aí da cidade de Ponta Grossa, que é meio confuso. Então, os edifícios da cidade ficam espalhados de uma forma meio desordenada. Mas é fato de que a cidade está tendo um crescimento muito grande, vertical, né, muitos edifícios, principalmente na parte sul aí da cidade, como você pode ver. Não dá para ver todos os edifícios que estão lá próximos, lá da região do bairro de oficinas. Mas aqui você tem acesso aí, visual, aos edifícios mais antigos da cidade, né. Ali o edifício Vila Velha, o edifício Marieta, edifício Anastácia, ou Anastácia, se eu não me engano, aquele reto ali. Enfim, aqui você consegue ver os edifícios mais antigos da cidade. E lá atrás você vê edifícios mais novos e mais altos. Então, está tendo um crescimento bem interessante, apesar de Ponta Grossa ser uma cidade bem antiga. Ela ficou, digamos que um bom tempo, parada no tempo, né, no crescimento vertical. Ela ficou anos e anos, eu acho que desde a década ali de... Entre as décadas de 70, 80 e 90, teve muito pouco crescimento vertical na cidade. E daí, dos anos 2000 para cá, que começou a voltar a ter um crescimento vertical bem interessante. Por isso que você vê essa diferença entre edifícios da década de 70, 80, e daí pula, né. Algumas gerações ali de edifícios para edifícios mais recentes. Porque teve um hiato no tempo de construções de edifícios na cidade de Ponta Grossa. Agora eu estou voltando com o drone ali para a região onde eu levantei. Próximo aí do cemitério municipal da cidade de Ponta Grossa. Então, já estamos finalizando aqui um voo bem curto. Eu agradeço você ter assistido até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL